Música Muito boa noite, espectadores da RTP e da RTP Internacional. Bem-vindos a mais uma edição, a edição 2014 das festas, as grandes festas do Senhor Santo Cristo dos Milagres, edição 2014. A partir deste momento, a RTP Açores e a RTP Internacional levam a todo o mundo as primeiras imagens dos primeiros momentos, os momentos marcantes das festas que começam agora e que vamos levar até todos vós, a partir deste campo de São Francisco, o coração da festa, precisamente até ao próximo domingo, com um dos momentos altos e um dos momentos mais marcantes desta festa, que é efetivamente a procissão. Até lá chegarmos, há tanta coisa para acontecer e nesta noite primeira das festas 2014, as festas do Senhor Santo Cristo dos Milagres, há muito por conversar e contamos também consigo que está aí a ver-nos na RTP, na RTP Internacional e pode ligar-nos a partir deste momento para o 296351, rede de Portugal já sabe, 296 202767 e ao longo da noite teremos muito gosto em conversar consigo e ouvir também as suas opiniões e as suas emoções a propósito desta grande, grande noite. Porquê é que aqui estamos? Mesmo frente à porta principal do Convento da Esperança, aqui no campo de São Francisco, em Ponta Delgada. Porque daqui a três minutos acontece um dos momentos mais emocionantes deste primeiro dia das festas do Senhor Santo Cristo dos Milagres, o momento em que a iluminação vai acender. Foram muitos, muitos dias de trabalho da equipa associada à Irmandade, aqui acompanhada neste caso pelo Senhor Humberto Muniz, a que há 54 anos tem esta responsabilidade. E agora acendem-se as luzes do Convento da Esperança e neste momento pode dizer-se que está oficialmente inaugurada a festa. Começou agora a festa do Senhor Santo Cristo dos Milagres, edição 2014. A pouco e pouco as luzes vão acender-se. A Irmandade está já colocada no lugar de honra, digamos, dos primeiros momentos desta festa. E o que vai acontecer a seguir é, ao mesmo tempo em que a iluminação vai acendendo, afinal há bocadinho foi apenas um ameaço. Foi só para ver se estava tudo a funcionar. O Senhor Humberto Muniz já pregou aqui uma partida. Realmente estava um bocadinho antes da hora, costuma ser às nove em ponto. E é isso que vai acontecer. Já percebemos que o dispositivo que liga à iluminação está a trabalhar. Portanto, às nove em ponto, começam a acender-se as luzes do Convento da Esperança. E assim ficarão acesas até ao final da festa e são também elas um dos momentos, grandes motivos de atração destas festas do Senhor Santo Cristo dos Milagres. Abre-se também a porta do Santuário. E claro, há sempre um momento importante. É uma festa muito dedicada às filarmónicas também. Por sorteio, há sempre uma filarmónica que tem a responsabilidade de executar pela primeira vez o hino do Senhor Santo Cristo dos Milagres. O hino que faz chorar tanta gente quando é tocado e que também é cantado, mas hoje não vai ser. Hoje é apenas tocado. A banda filarmónica Aliança dos Prazeres, da freguesia do Pico da Pedra, aqui na Ilha de São Miguel, terá a responsabilidade de executar pela primeira vez, ao mesmo tempo em que se acende a iluminação e se abrem atrás de mim as portas do Convento da Esperança e nós vamos também estar daqui a pouco lá dentro. Vamos ter aqui uma inovação este ano. Este ano você aí em casa vai poder ver, na RTP Açores, em primeira mão, a imagem do Senhor Santo Cristo dos Milagres. A primeira imagem da festa deste ano vai ser mostrada por nós, ali mesmo, no local, na capela, onde está a imagem do Senhor Santo Cristo dos Milagres. com a capa que, como ouvimos já esta tarde, em conferência de imprensa da Irmandade, é uma capa que foi oferecida nos anos 80 por um imigrante à imagem do Senhor Santo Cristo dos Milagres. É essa capa que vai sair este ano e da qual falaremos também ao longo desta nossa emissão. Emissão onde vamos ter vários convidados. Esta é também a festa da cidade de Ponta Delgada. É a festa não só de quem tem esta grande fé e devoção ao Senhor Santo Cristo dos Milagres, mas é também a festa de Ponta Delgada, da cidade de Ponta Delgada. E por isso mesmo vamos ter aqui também, nesta edição, como convidado, o Presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada, José Manuel Bolieiro. Isto porque há também um atrativo este ano. Há outra novidade, que é a recuperação, a reconversão urbanística do campo de São Francisco. Está diferente, está mais moderno, está mais bonito, está mais prático e principalmente há uma zona que serve para as promessas, que são, como sabem, um dos momentos, enfim, de maior importância, de maior sentimento nestas festas, e que eram feitos com algumas, com poucas condições, efetivamente, à volta do campo de São Francisco. Agora há um tapete, um tapete que está aqui permanentemente e que fez parte da requalificação urbana do campo de São Francisco e que vai permitir maior conforto a quem aqui vem. E agora sim, ao mesmo tempo em que na Igreja de São José soam as badaladas das 21 horas nos Açores, toca o hino do Senhor Santo Cristo dos Milagres, que vamos ouvir pela primeira vez este ano, ao mesmo tempo em que apreciamos a abertura oficial da iluminação que está a acontecer neste momento. Ora escute e veja com a televisão pública de Portugal. E aí 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 atuação do hino do Senhor Santo Cristo dos Milagres, interpretado pela Filarmónica do Pico da Pedra, a Filarmónica do Pico da Pedra, que vai também estar hoje em concerto, aqui mesmo, no cureto principal das festas. As Filarmónicas têm uma importância enormíssima nesta festa, que tem o seu expoente máximo, obviamente, durante a procissão do próximo domingo, mas há também, ao longo de todas as festividades, que vão decorrer ainda até meio da próxima semana, a presença de muita música tradicional, como as violas da terra, por exemplo, mas sempre com destaque muito grande para as Filarmónicas. Atrás de mim, as portas do Convento das Esperanças já estão abertas, e nós, daqui a pouco, depois de vos mostrarmos também a charanga dos bombeiros voluntários, a fanfarra dos bombeiros voluntários de Ponta Delgada, que vem também aqui fazer as suas honras, nós vamos mostrar-lhe a imagem do Senhor Santo Cristo dos Milagres. A RTP Azores tem uma câmara, aqui mesmo dentro, do santuário, onde eu vou daqui a pouco, mesmo antes de todas as pessoas ali entrarem, vamos poder mostrar-lhe assim, aí em casa, pela primeira vez este ano, a imagem do Senhor Santo Cristo dos Milagres. É sempre um momento muito emocionante, eu sei, para quem está aí, em casa, provavelmente longe da ilha de São Miguel, e onde gostaria de estar. Se nos acompanha aí, nos Estados Unidos, no Canadá, no Brasil, na América, em qualquer ponto da América, na Europa, não hesite e telefone-me para poder, daqui a pouco, entrar em contato connosco. O número de telefone da Rede de Portugal, já sabe, 351, é o 296 2027 67. 296 2027 67, com o indicativo da Rede de Portugal. Depois de termos assistido ao hino da Filarmónica Aliança dos Prazeres do Pico da Pedra, vamos assistir também aos bombeiros, aos bombeiros. E nós, vamos, ainda antes de vos mostrarmos, precisamente, os bombeiros voluntários, vamos a este momento, um momento que vai ser partilhado quase em exclusivo pelos espectadores da RTP, em todo o mundo. Um momento em que, ainda com o Convento da Esperança, com pouquíssima gente, apenas as pessoas que tomam conta da imagem, que cuidam deste templo, aqui estão a aguardar que as pessoas entrem. E nós vamos entrar aqui no Convento da Esperança, e é precisamente aqui que vos vamos mostrar, primeiríssima mão, a imagem do Senhor Santo Cristo dos Milagres. As flores, a emoção, e acompanhem-nos, olhando agora para este momento que partilhamos em exclusivo. Nós e quem aí está, do outro lado, na RTP, na RTP Açores, na RTP Internacional, e aquela é a imagem que faz com que todos estes milhares de pessoas saiam à rua, que saiam à festa e que aqui venham para que, por exemplo, nesta capela, possam adorar a imagem do Senhor Santo Cristo dos Milagres, e possam também partilhar a festa que tem exatamente este ano como ponto de encontro principal, precisamente o encontro com a esperança. Este encontro foi o mote escolhido pela Irmandade do Senhor Santo Cristo dos Milagres, as flores que são sempre oferecidas e são cuidadosamente preparadas, como se obras de arte se tratassem, e aqui são colocadas cuidadosamente por gente que, durante algumas noites e dias, decoram esta capela, para que depois a imagem que estamos a ver agora possa supersair como estamos a ver. A capa do Senhor Santo Cristo dos Milagres, oferecida na década de 80 do século passado por um imigrante suriano, que ofereceu na década de 80 à Irmandade, foi a capa escolhida este ano para estar na imagem do Senhor Santo Cristo dos Milagres, esta capa que acompanhará a imagem durante todas estas festas. Depois deste momento onde, enfim, é um momento muito especial, porque posso dizer-vos que, nesta altura, só nós poderemos estar a partilhar esta imagem. O Convento da Esperança, daqui a poucos minutos, vai estar completamente cheio de gente, e vai ser assim durante as próximas horas, até a altura em que depois se poderá também fazer a passagem da imagem, e que vai acontecer amanhã. Neste momento, os bombeiros voluntários de Ponta Delgada fazem a sua apresentação em guarda de honra ao Convento da Esperança, à Irmandade, e é esse momento que vamos assistir agora. a forma em que também os bombeiros voluntários de Ponta Delgada prestam a sua homenagem ao Senhor Santo Cristo dos Milagres e inauguram oficialmente esta festa. e aí e aí e aí Vamos lá. 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 Um abraço. Vamos lá. 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 e porra por melhor, que às vezes são doenças que a gente não espera e aparecem cependes. Só agradecer muito ao Sr. Santo Cristo e que ele seja o meu protetor. Eu quero mandar muitos beijinhos para a terceira, para toda a minha família que se encontra lá, para o João Bom, para a Sra. Ángela e sua família, para o José Rios, para a Sra. Luz de Tavares e para todas as pessoas que estão na sua sintonia, que o Sr. Santo Cristo abençoa o mundo inteiro e que tem muita paz, o que a gente precisa e muita saúde para toda a gente, principalmente as pessoas que se encontram muito bem-vindos e as pessoas portuais. Muito boa noite à RTP, que nos dá essa oportunidade, ao Sr. Vasco e a toda a RTP em geral. Muito obrigado, muito obrigado. Estou muito emocionada. Um grande abraço. Se vai permitir que vai para o Rio de Janeiro. Muito obrigado, um grande abraço aí para Fall River. E agora vou ao encontro do Sr. Norberto Muniz em Londres. Olá, Norberto, boa noite. Como é que está Londres, com o habitual foggy, com o tal nevoeiro, ou não é por isso? Está uma noite bonita em Londres, Norberto? Boa noite, Vasco. A noite está lindíssima em Londres. Está como nos Azores, como em São Miguel. Ainda bem, ainda bem. Igual. E a sua opinião sobre esta festa que agora está a assistir pela RTP? Vasco, estar ausente do centro do mundo açoriano, do mundo da fé açoriana, não é fácil. Quero-lhe agradecer essa oportunidade. A minha homenagem à figura incontornável, também, destas festas, que é o Humberto Muniz, a quem eu tenho o prazer de ser familiar, é estar longe, é estar longe a sentir saudade, a sentir a fé, esta gente, esta luz, este calor humano. Mas hoje, este fim de semana, que é o fim de semana maior, o fim de semana em que o Sr. dá o seu passeio anual, eu estou em Ponta de Algada, eu estou no campo de São Francisco. É verdade, é verdade. Ainda bem que assim é, ainda bem. E é impossível não ter uma lágrima no canto do olho, não é, amigo? Não, não tenho lágrima no canto do olho porque a saudade é fé. Exatamente. E ter fé é ser açoriano. Muito bem. E é com muito orgulho que o sou. Para todos os açorianos em geral, no mundo, o mundo açoriano hoje está, o mundo está voltado para a Ponta de Algada, pois o mundo, os olhos estão voltados para a Ponta de Algada, estão voltados para o santuário da esperança. Que essa esperança seja contínua, que os açorianos sintam essa esperança, sintam a bondade de Deus e a bondade do Filho. E mais uma vez vai sair para o seu passeio anual, para derramar graças e bênçãos sobre quem o ver e quem junto a eles estiver. E quem o sente. Muito obrigado. Um grande abraço. Um grande abraço. Um abraço aí para... Muito obrigado. RTP Açores. Para Londres. Um abraço grande. Agora vamos para os Estados Unidos. Eu daqui a pouco vou conversar aqui com o provedor da Irmandade do Senhor Santo Cristo dos Milagres, Carlos Faria Maia. Mas antes vamos até aos Estados Unidos para conversar com a Cristina Reis. Olá, Cristina. Muito boa noite. Olá, boa noite. Cristina, está nos Estados Unidos onde? No Warren. No Warren, no Estado Warren. Muito bem. E então, o que é que nos diz sobre esta festa do Senhor Santo Cristo dos Milagres? Com muita emoção, adorando, adorando ver. E quero dar os parabéns à RTP por dar essa oportunidade a nós que estamos longe. E mandar umas boas festas à minha família, à minha mãe, à família do meu marido, que é tudo de livre amante, aos meus irmãos, às minhas amigas todas, e que cura as festas às mil maravilhas. E que Santo Cristo dê muita saúde à gente toda. Muito obrigado, muito obrigado e um grande abraço. Um beijinho para todos, boa noite. Um beijinho, muito obrigado. Bom, e o encontro com a saudade transforma-se também no encontro com a esperança. O encontro com a esperança foi o mote escolhido pela Irmandade do Senhor Santo Cristo dos Milagres, o mote para celebrar este ano a fé e a devoção ao Senhor Santo Cristo dos Milagres. Faria Maia, provedor da Irmandade, está connosco. É sempre uma honra recebê-lo aqui. Boa noite, muito obrigado por aqui estar. Boa noite. Bom, há bocadinho conversávamos durante a tarde e conversávamos, bom, que isto hoje até nem é mau. Amanhã é que a coisa começa a apertar, não é? Mas, efetivamente, este momento de acender as luzes e de ver as pessoas na rua já faz valer a pena todo o trabalho que esteve até aqui. Sem dúvida nenhuma, o tempo também está a favorá-lo. A abertura correu muito bem, conforme as nossas expectativas. Espero que aproveitem e que gozem as festas da melhor maneira possível. Esta Irmandade, que já há muitos meses está fincadamente a trabalhar nesta festa, opta este ano por aproximar, através da esperança, o encontro com a esperança. Este mote tem, com certeza, um significado especial também para a Irmandade. O encontro com a esperança é o encontro com a Associação de Cristo dos Milagres. que está sediado no Convento da Esperança. E foi por isso que decidimos atribuir esta chave. Ora, este ano temos também, tem também aqui o prazer de ter, por exemplo, o Bispo de Hamilton, na Bermuda, o Bispo do Porto a presidir as cerimónias. Também continua a ser muito importante a presença destas figuras grandes da Igreja, diria, aqui nestas festas, não é? Sem dúvida. Acho que é importantíssimo que essas figuras importantes da Igreja, portuguesa e não só, que venham cá presidir e assistir e presenciar a fé inabalável de um povo como o nosso, que acho que é uma coisa impressionante. Nesta altura, e precisamente quando fala deste povo que se aproxima à sua festa, que é também a festa do Senhor das Ilhas, como também é conhecido, a Irmandade tem aqui uma responsabilidade muito grande, mas ao mesmo tempo isto também está tudo muito bem organizado, não é? Não é suposto falhar, porque também não há muita coisa para falhar, não é? Sim, também não, isso também é verdade, não há muita coisa para falhar. Há sempre uns precarços, mas as falhas são mínimas. Quais são, na sua opinião, as grandes expectativas para a festa deste ano? Olhe, espero que o tempo esteja favorável, que as pessoas que vão ter muitos peregrinos e amanhã penso que vamos ter uma mudança repleta de peregrinos. E no domingo, igualmente. Bom, tem este ano, eu daqui a pouco vou falar também com o Sr. Presidente da Câmara a propósito desta nova imagem também do campo de São Francisco. Há aqui, no que diz respeito, pelo menos às promessas, um avanço significativo em relação ao que existia. Já têm recebido reflexos dos fiéis em relação ao que aqui está? Só amanhã é que vamos ver como é que isso vai ocorrer. Porque eu penso que vai acontecer. Há, vai haver peregrinos que vão ir no tapete e há outros peregrinos que prometeram... E que vão na calçada. E que vão na calçada. E temos a procissão, temos a procissão que é sem dúvida o momento marcante. A grande mudança da imagem. A mudança da imagem. Vamos ter um tapete à volta do campo. Penso que pela primeira vez é um tapete único na praça toda, com o mesmo desenho. Houve um grupo de escolas que se ofereceu e se disponibilizou. Vamos ter 100 miúdos aí na volta do campo a fazer o tapete amanhã a partir da 1 da tarde. É uma alteração que vamos tentar e acho que vai ocorrer muito bem. E vai ter um efeito muito bonito, com certeza. E a mudança da imagem, que é sempre também um momento muito acarinhado pelas pessoas, à altura em que a imagem do Senhor Santo Cristo vem efetivamente ter com o Seu povo, como se diz. E que nos transporta depois também para a grande procissão de domingo, a Missa Campal, que aqui vai acontecer. E para a Vigília para São José. Vigília para São José, tal e qual. À meia-noite e meia amanhã. Exatamente. A Vigília em São José amanhã. A Igreja de São José, que também está de parabéns, está a celebrar 300 anos daquele templo. E portanto é também um momento muito interessante. Bom, quero deixar-lhe aqui um minuto para deixar aí uma mensagem também, não só aos milhares de pessoas que estão em Ponta Delgada, mas eventualmente aos milhões que nos acompanham através da RTP Internacional. Olha, o que desejam acho são três festas para todos, com muita saúde, com muita paz, e que mantenham a sua fé inabalável, como sempre. Carlos Faria Maia, muito obrigado. Como sempre foi um gosto de conversar consigo. Muitos parabéns pelo trabalho que aqui foi feito e as maiores felicidades para o que resta desta festa. Muito obrigado. Muito obrigado. Conversámos com o Carlos Faria Maia, o provedor da Irmandade do Senhor Santo Cristo dos Milagres, a que é a Irmandade responsável pela organização desta festa, a que é a festa que toca no coração dos açorianos, onde quer que estejam. E é isso que vamos saber já a seguir, conversando com a nossa próxima espectadora, que é a Irene, que nos acompanha em Vila Franca do Campo, aqui na Ilha de São Miguel. Olá, Irene. Boa noite. Boa noite. Faça favor dizer, Irene. Quero desejar a todos uma feliz festa, que são de todos os milagres. Quero mandar um grande beijinho para a minha madrinha que está nos Estados Unidos, que é Maria Costa, de Urbano Costa, os dois primos. Que o nosso Senhor nos ajude e nos dê a sua benção. Muito bem. Irene, está a acompanhar as festas hoje pela televisão, mas ainda vem à festa, não é? Não sei ainda. Ainda não sabe. Muito bem. Irene, então, um beijinho, muitas felicidades. Obrigado por ter telefonado. Deus, obrigado. Vamos continuar agora ao encontro de João Campos Costa, João Carlos Costa, aliás, que está a acompanhar-nos nos Estados Unidos. Olá, João Carlos. Boa noite. Boa noite. Como está o Senhor? Bem, obrigado, João Carlos. Está nos Estados Unidos. Onde? Na cidade de Onsaca, no estado de Rodai. Que bonito. E então, meu amigo, o que é que nos diz destas primeiras imagens das festas do Senhor Santo Cristo? O Senhor Santo Cristo está lindo, como sempre. A iluminação linda. O Senhor Humberto Menino continua a fazer um magnífico trabalho sobre a iluminação do Senhor Santo Cristo. O Campos São Francisco está maravilhoso e o Senhor Santo Cristo que abençoa a gente de todos, não só os imigrantes, como todos aqueles que se deslocaram às festas do Senhor Santo Cristo. Eu queria, se o Senhor me dá licença, tinha aqui uma quadra que falava do Senhor Santo Cristo. Pode ser? Com todo o gosto, meu amigo. Faça favor. O Senhor Santo Cristo quer subir à montanha. quer ouvir a sua voz, quer subir à montanha e falar com o Senhor Santo Cristo a sós. Senhor Vasco, muito obrigado pelo tempo que me foi dispensado. Um abraço para todos os que se deslocaram aí a São Miguel e para toda a minha família e todas as pessoas amigas. Muito obrigado a nós. Foi um gosto enorme conversar consigo. Muito obrigado. Boa noite. Muito obrigado. Agora vou ao encontro, saio dos Estados Unidos e vou até ao Canadá, ao encontro da Maria Costa. Olá, Maria. Boa noite. Olá, boa noite. Boa noite, Maria. Está no Canadá onde? Montreal, Canadá. Em Montreal, na lindíssima Montreal. Está frio aí hoje ou não? Não, hoje por acaso não está canu, mas também não está muito frio. E a minha amiga é aqui mesmo, da ilha de São Miguel? Sim, sim. De onde? Dia de Água de Pau. De Água de Pau, muito bem. Então, e o que é que nos conta destas imagens que está a ver da festa deste ano? Olha, não tem palavras que se possa explicar o ponto e o teu sentido de emoção. Dizendo isto tudo, porque o que eu peço sempre a Deus que me dê o gosto de ainda um dia ir às festas do Senhor Santo Cristo. Porque vem muitas vezes, mas é sempre às festas do dia 15 de Agosto, às festas de Nossa Senhora dos Anjos. Mas a festa do Senhor Santo Cristo ainda tem muita vontade de ir. Domingo passado, fui aqui em Montreal, fomos à festa, me lembrei muito de tudo aquilo que eu vi. Também tinha muita gente, muita gente. Todos nós, os asturianos, adoram continuar com as nossas tradições. E nós estaremos cá à sua espera. E então, é com muito gosto, muito orgulho que eu tenho em venda, por meio da televisão, obrigado ao RTP, nos transmitir estas festas maravilhosas para nós que estamos tão distantes. E eu vou dizer-lhe um segredo. distantes, de longa distância, mas de coração muito perto. Olha, e vou dizer-lhe um segredo. Nós estamos a fazer este programa todo porque sabíamos que a Senhora ia ver. Foi só por sua causa. Muito obrigado, boa noite. Muito obrigada, muito obrigada. Muito obrigada. E a todos os amigos, vai. Muito bem. Eu agora vou continuar no Canadá e vou conversar com a Senhora Teresinha. Olá, Teresinha, boa noite. Boa noite, Senhor. Olá, Teresinha, está no Canadá onde? Sim, na cidade de Montreal. É Montreal também, muito bem. Teresinha, nós temos pouco tempo, mas queremos ouvi-la falar sobre a festa do Senhor Santo Cristo. Faça o favor de dizer. Estou muito emocionada. Estou muito emocionada. Estou rica em ser a cereal. Em ser de sítima a cereal. Eu sou do distrito de Ribeira Grande, da família dos Amazes. O marido da minha sobrinha é o mestre da música do conto coral. Por coral amanhã para a missa. Para domingo, para a missa do Senhor Santo Cristo. Estou muito emocionada com essas festas e com essa iluminação. Com essa coisa linda que eu fazia bem. Com essa riqueza. Sinto-me rica. Sinto-me forte. Em ver o Cristo Santo Cristo. Desmilagres. O santo que bateu ao mundo e que deu ao mundo a paz e amor. Muito obrigado. Para todos os atriões e para todos vós. E para todos nós para acompanharmos. Muito bem. Minha querida amiga, vá lá. Limpe-lá as lágrimas. Recomponha-se para continuar a ver as imagens. Um beijinho muito grande aqui dos Açores para si. Muito obrigado. Agora... Muito obrigado. Muito obrigado, minha querida. Muito obrigado. Vamos para a próxima chamada. Depois tenho aqui já o nosso próximo convidado. Vamos agora conversar com a Fátima, que está a acompanhar-nos precisamente em São Miguel. Olá, Fátima. Boa noite. Boa noite, Silvácio Fernos. Muitos parabéns para o Senhor e para tudo a RTP de Açores. Para todos os nossos eventos que nos estejam a vir. E para todos os pessoales de Punta Delgada. Que tenham as boas festas. Ao Senhor Santo Cristo milagres. Eu estou a gostar muito, muito de dizer. Santo Cristo está tão lente. A avenida está tão lenta. Deus permita que faça bom tempo para chegar. E pedir a São Cristo que nos dê a muita saúde e paz. E parabéns a RTP de Açores e tudo ao povo de Punta Delgada. E principalmente a todos da Comissão de São Cristo. Que dê a muita saúde principalmente aos nossos eventos que se encontram hospitalizados. Uma boa noite para si. Boa noite. E mais uma vez parabéns. Muito obrigado. Muito obrigado, minha amiga. Bom, e nesta edição muito especial que fazemos aqui a partir do Campo de São Francisco. Vamos agora conversar com o responsável pela diocese aqui nos Açores. Dom António de Sousa Braga, o Bispo dos Açores. Que nesta altura é também mais do que bispo. É o anfitrião de quem de coração aberto vem à festa. E é com certeza como sempre uma honra enorme conversar com ele. Dom António, boa noite. Muito obrigado por estar connosco aqui a partilhar este momento. Ouvimos aqui estes testemunhos que são testemunhos de gente que não está aqui de corpo. mas está de alma. E o senhor sente isso também como ninguém a quem aqui está, mas também a quem acompanha as festas só com o coração. Muito obrigado. Quero cumprimentar a todos. Também a mim me chama muito a atenção a maneira como os nossos assurianos imigrantes vivem estas festas. festas ao longe, mas também promovem estas festas nas comunidades em que estão inseridos. Mas a festa original é sempre a partir da ponta da Argada e por isso é um momento especial. Eu considero que a festa em honra do Senhor Santo Cristo é a festa do encontro. É a festa do encontro de cada um de nós, dos crentes, dos devotos, com a pessoa de Cristo através da sua imagem. Uma imagem extraordinária. Uma imagem que nos cativa e uma imagem que nos ajuda a nós numa perspectiva de fé, numa dimensão de fé. vivemos cada vez mais o encontro e a adesão a Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Mas também, por outro lado, a festa do Senhor Santo Cristo, que tem esta grande dimensão religiosa. É, ao mesmo tempo, também a festa do encontro das pessoas entre si. Mobiliza a muita gente, mobiliza a sociedade, todas as forças vivas da sociedade. É fruto de uma grande colaboração, não só de trabalhadores, mas também de voluntários e involuntárias, para montar, digamos, esta grande manifestação, que não é só uma grande manifestação de fé, também uma grande manifestação da vida comunitária, de solidariedade e entre a ajuda. E eu penso que, na festa de santo de Cristo, vive-se já aquilo que, para nós, é uma meta a atingir e que nós ainda não chegámos, que é precisamente o Reino de Deus, ou se quiserem, o Império do Espírito Santo, em que todos se sentem irmãos, em que todos procuram entre ajudar-se, procuram de pôr em comum, procuram de conviver. O Papa Francisco, nas suas intervenções sobre a evangelização hoje, diz que a Igreja tem que sair de si mesma e tem que promover a cultura do encontro. Eu penso que estas festas, e sobretudo a festa de Santo Cristo, é realmente a festa do encontro, do encontro entre os açorianos, do encontro entre as pessoas, e a partir, precisamente, do encontro do Senhor Santo de Cristo, através da sua imagem, porque nós venerámos muito a imagem, mas a imagem é como uma fotografia, lembra a pessoa, não é a pessoa, a gente depois vai encontrar a pessoa de Cristo, presente de forma invisível nos sacramentos, na comunidade, na Igreja, nos ministros sagrados, nas celebrações, e, sobretudo, não esquecendo, em cada irmão. A festa de Santo Cristo é uma devoção, digamos, parte de uma fé muito profunda, de adesão a Cristo, mas tem que levar ao encontro do irmão, tem que levar, digamos assim, a reconhecermos o Cristo no irmão, senão não é devoção cristã, senão não é a fé cristã. E, ainda assim, há essa questão, digamos, mais material, mais terrena, de olhar para aquela imagem e cada um interpretá-la estando chorar, estando a rir, estando a olhar, mais pacífica, menos pacífica, conforme o estado de espírito de cada um, e, efetivamente, parece que todos os anos aquela imagem ganha um brilho maior ainda para quem olha para ela, não é? É, eu, tanto nestes 17, quase os 8 anos que sou bispo de Angra, aqui nos Açores, tenho participado sempre na processão e, cada vez mais, olhando para a imagem, cada vez mais a imagem me atrai, a imagem me fascina, porque é uma arte tão grande que nós vemos ali uma firmeza, um olhar firme e, ao mesmo tempo, sereno. Portanto, exprimo muito bem, digamos assim, a vontade firme de Jesus que quer ser nosso amigo, já não somos servos, mas amigos, que nos quer acompanhar na caminhada, às vezes, difícil da vida, mas com aquela serenidade, quem sabe, que pelo caminho da paixão nós chegamos ao triunfo da vida. É, e por isso que nós temos que viver esta devoção e esta celebração, por um lado, sabendo que Jesus não nos substitui, mas ele acompanha na caminhada da vida, ele quer ser o nosso companheiro da viagem, no meio das dificuldades, dos problemas, quando a cruz nos pesa, nestes momentos difíceis que nós vivemos a nível mundial, a nível europeu, a nível do país, com esta crise, com esta mudança de época, mas nós sabemos que por aí nós vamos chegar à vitória da vida, porque nós sabemos que não há vitória sem batalha, por isso Jesus dá-nos a força, nós também enfrentarmos as dificuldades, com a certeza que vamos atingir o objetivo, digamos, da libertação, e aquele olhar sereno e firme, afiança-nos. Deus, eu estou convosco, eu venci o mundo, não tenhais medo. Seja essa fé demonstrada da forma que for, como no caso das promessas, que aqui têm um impacto enormíssimo, e que nos chegam de variedíssimas formas, sejam de joelhos, à volta do campo de São Francisco, sejam com um simples olhar para a imagem do Senhor Santo Cristo, e essa variedade tão grande de mostrar a fé e devoção que existe ao Senhor Santo Cristo, é verdadeiramente impressionante. É, é impressionante nessas manifestações, porque, digamos, exprimem a fé das pessoas. Por outro lado, eu estou muito contente que aqui no Santuário, a Irmandade, a equipa que trabalha com o Reitor, a comunidade religiosa, estão preocupados em que aqui no Santuário, o Convento da Esperança, se torne um centro de espiritualidade e, portanto, centrada em Cristo, a partir, precisamente, da experiência de fé da Amada Teresa da Anunciada, que é uma experiência de fé marcada pela espiritualidade francescana e, portanto, centrada na paixão de Jesus como expressão máxima do desamor. Mas, por outro lado, a preocupação que o novo Reitor tem no sentido que o Santuário se torne centro de espiritualidade, mas também de acolhimento das pessoas, das pessoas com inquietação espiritual, mas também das pessoas com problemas de vida, com situações difíceis hoje, cada vez mais, e estou contente e apoio que se abra, digamos, e se dê corpo a iniciativas para acolher as pessoas e as pessoas que têm maiores problemas na sociedade, porque o Papa diz-nos, nós temos que abrir as portas da Igreja para as pessoas virem, mas também para nós irmos ao encontro das pessoas e na situação em que se encontra. Isto é que é a devoção verdadeira ao Santo Cristo, não é, digamos, uma espiritualidade abstrata e só a pensar em nós próprios, é para pensar nos outros. Muito bem. Dom António, como sempre, foi um gosto enorme conversar consigo, muito obrigado, e boas festas, como se usa dizer, também aqui, muito obrigado por ter vindo. Obrigado, obrigado a todos e desejo que o Santo Cristo todos dê muita força, coragem e esperança. Muito obrigado, Dom António Souza Braga, Bispo dos Açores, que está aqui também presente nas festas do Sr. Santo Cristo dos Milagres. E agora vou voltar ao encontro dos nossos espectadores, neste caso, conversando com a Lúcia, que se encontra nos Estados Unidos. Olá, Lúcia, muito boa noite. Olá, boa noite. Olá, Lúcia. Está nos Estados Unidos onde, Lúcia? Ah, esteve, o meu nome é Lúcia Bernardo. Lúcia Bernardo, muito bem. Esteve viver aqui no estado de Rhode Island. Rhode Island. Então, Lúcia, o que é que nos conta desta festa? É, há muitas de idades que a gente não pôde estar sempre presente, numas festas tão maravilhosas, tão bonitas, que a gente sempre que não queira sempre derrama uma alarma por conta do húrgo. Eu tive aí um ano passado, infelizmente, gostei muito, mas estava água, mas hoje está muito além. O Sr. Santo Cristo, para mim, significa muita coisa, é um santo muito preferido da minha casa e de mim própria. Estou muito agradecida com o RTP, por transmitir as minhas maravilhosas festas. E também tenho uma quadrazinha muito pequenina para o Sr. Santo Cristo. Quero dizer a ele, ó Sr. Santo Cristo, um milagre. Faz um milagre na minha vida, para que te possa ir a ir ver, mais uma vez se eu conviva. E muitas visitas para a minha família de meu marido, que se encontra no Capeco da Lagoa, e para todos os imigrantes que se colocarem das suas casas ao encontro do Sr. A gente nunca se farta a olhar para ele. A gente nunca se farta a dizer graças ao Sr. O Partido Contra que tem-me dado. Há um prazer enorme destas maravilhosas festas. E é um prazer enorme falar com você, e que o Sr. lhes dê amanhã um bom dia de mim, para que os nossos imigrantes possam ir a usar as festas, que são festas muito lindas, que sobram-nos muito o coração. Muito obrigado, minha amiga. E que tenham uma boa noite, e muito obrigada. Boa noite, um grande abraço aí para os Estados Unidos. Olá, Carina Ferreira, que está a ver-nos no Canadá. Olá, Carina, está no Canadá onde? Em Toronto? Olá, muito boa noite. Estou a falar propriamente em Cambridge, um horário. Em Cambridge, muito bem. Em primeiro lugar, queria dar-lhes parabéns pela sua maravilhosa apresentação das festas, que sempre nos emociona, que nos faz arrepiar. Em segundo lugar, vai os meus parabéns para a Comissão de Festas, pela maravilhosa iluminação, e pelo maravilhoso Campo de São Francisco, que se encontra muito diferente nas seis anos que já estou aqui a viver no Canadá, mas sempre com aquela saudade, com aquele arrepio que dá quando nós vemos essas festas. Eu só queria tirar algumas quadras, ou se São de Cristo me permitisse, e que vai ser as seguintes, só. Ó querido São de Cristo, o rosto lindo e verdadeiro, com tudo o teu espírito, dá a paz ao mundo inteiro. Te peço proteção, e hoje por ti choro. Estás no meu coração, São de Cristo, eu te adoro. André-me também queria mandar um grande beijinho para as festeiras, na qual eu sou natural, para todos os meus amigos, especialmente para os meus familiares, os meus pais e irmãos, e sogros e sobrinhos, e, por continuação de umas boas festas para ti, agradecer à RTP, por nos dar a oportunidade de vermos as festas, não podemos estar aí pessoalmente, mas através da televisão, nós podemos ver e matar as saudades. Estão com o coração. Estão com o coração. Muito obrigado. Está para toda a gente. Muito obrigado pelas suas palavras. Daqui a pouco, converso-se com o Sr. Presidente, da Câmara Municipal de Ponta Delgada. José Manuel Guilheiro é nosso convidado também aqui no programa. Estas são as festas também da cidade de Ponta Delgada, as festas maiores da ilha de São Miguel, e que nós daqui a pouco vamos à conversa, precisamente, com o Sr. Presidente da Câmara. Mas para já, ainda vou conversar com a Paula Sousa, que está a acompanhar-nos no Canadá. Olá Paula, boa noite. Olá Paula, como está? A Paula está no Canadá. Em que cidade? Em Toronto. Em Toronto, muito bem. E então, vamos falar sobre estas festas, Paula. O que é que tem para nos dizer? Portanto, acho que eu estou de parabéns a toda a iluminação. Muito bonita. E quero a toda a equipa que trabalha para a Irmandade dos Senhores. Também gostei muito de ver o altar do nosso Senhor de Santo Cristo. Estava muito lindo, muito lindo. Olha, quem trabalhou aí foi uma pessoa maravilhosa, se não tem palavras querida. Estou muito emocionada. Esta linda iluminação, o altar do Senhor, estas pessoas todas aí, mete muitas saudades. Mesmo muitas, muitas. Achar lá que para o ano se desfizer esteja aí presente e ver esse meu querido Senhor, que é tudo a minha vida. Muito bem. É um tanto que eu adoro. E também quero agradecer tudo aí para a Irmandade dos Senhores. Muito obrigado. Eu tenho vontade de transmitir este programa. E não só estes programas. E também por trás destas câmaras tem aquelas bonitas meninas que atendem os telefones. Para elas também um grande... É verdade. As nossas colegas que estão ali nos telefones a atender tanta chamada. E que têm mais uma chamada. Por isso eu tenho que me despedir de si. Muito obrigado, minha querida. Boa ao encontro. Muito obrigado. Boa noite. Olá, Maria Borges. Está a ligar-nos do Canadá também, Maria. Onde é que está, Maria? A gente está nos em Mississauga, no Canadá. Em Mississauga. Muito bem. Eu sou filha de Santa Cruz da Lagoa. Santa Cruz. Eu tenho aqui há 46 anos. Mas estou me lembrando muito daquelas pessoas que vão de joelhos, que também já fui antes de vir para cá, ainda fui de joelhos. E tenho que estar muito de ver as crianças ao colo dos pais em cima. Está me lembrando muito de linda. O jardim de Santo Cristo foi tão linda. Agradeço à comunidade toda e ao pessoal de Arthur e à Arte até para nos mostrar a nossa linda. Muito obrigado, minha querida. Muito obrigado. Ficar com a delegada de Santo Cristo Milagres, que foi o primeiro. Aqui temos as fechas também em Santa Maria, em Toronto, na Igreja de Santa Maria. Amanhã e depois. Mas nunca chegou o nosso primeiro que foi lá. São vividas com o coração da mesma forma. Muito obrigado por ter telefonado. Uma boa noite. Muito obrigado. Uma boa noite para si. Bom, e agora vamos conversar com o nosso próximo convidado, que é também o anfitrião desta cidade. O Presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada, o Dr. José Manuel Bolheiro, que hoje aceitou também o convite para estar aqui neste especial para a RTP Açores e a RTP Internacional. Sr. Presidente, muito boa noite. Muito obrigado por estar connosco. Primeira pergunta, é inevitável. Este campo de São Francisco, este renovado campo, que está a ser apreciado hoje, julgado hoje por toda a gente, está a acolher as melhores simpatias. Parece que valeu a pena, Sr. Presidente. Boa noite, Vasco. Muito obrigado pelo convite. A televisão dá sorianidade e quero também deixar o meu cumprimante pelo excelente trabalho que realiza na cobertura das festas do Senhor Santo Cristo para o mundo inteiro e designadamente para os nossos imigrantes. Um abraço para os nossos imigrantes, um cumprimento a todos os residentes em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel e nos Açores. Eu devo dizer que estou tão feliz e tão iluminado como está aqui iluminado o santuário e este campo de São Francisco. Foi cumprir um dever, fazer a regeneração deste campo de São Francisco, que cumprisse a sua identidade, a sua história e a memória coletiva de todos nós, as gerações mais antigas e as gerações mais novas, que sempre fizeram do campo de São Francisco uma referência de devoção ao Senhor Santo Cristo. Eu estou, por isso, com o sentimento de dever cumprido. Não fiz nada de favor a ninguém, assumi uma responsabilidade e cumpri o meu dever. E hoje sinto que, na generalidade, as pessoas estão satisfeitas com a obra que aqui se realizou. E que foi uma obra concebida por consenso e com a partilha e participação de muita gente. Desde logo o santuário, a Irmandade, a Igreja de São José, todos os que têm uma opinião e uma memória significativa do que era e do que deve ser o campo de São Francisco. Naturalmente que, na essência, tenho recolhido também testemunhos muito favoráveis. Há aqui uma outra situação que merece uma apreciação crítica, mas, na essência, eu penso que cumprimos bem o nosso dever de dar às festividades do Senhor Santo Cristo em 2014 um novo brilho, uma nova oportunidade de usufruir o campo de São Francisco. Sr. Presidente, estas festas têm, digamos, esta outra responsabilidade de ser também as festas da cidade de Ponta Delgada. Segunda-feira é o feriado municipal, são os dias maiores desta cidade. E os Ponta Delgadenses estão também duplamente em festa, por causa do Senhor Santo Cristo e pelas festas da sua cidade. Isto faz com que a Câmara tenha também aqui um outro trabalho, que é o trabalho de preparar um programa. Ainda há pouco o senhor estava ali na festa do imigrante e veio aqui dar um saltinho. Efetivamente, isto é um dia... São momentos muito importantes para a cidade. Sem dúvida. Nós estamos irmanados com o espírito da devoção ao Senhor Santo Cristo. E por que Ponta Delgada se identifica com as suas grandes festas e com a devoção ao Senhor Santo Cristo, escolher o IBAM, o seu feriado municipal, o seu dia municipal, em consonância com estas festas, na próxima segunda-feira. A Irmandade organiza com a Igreja, com a Diocese, com o Santuário, estas festas de forma brilhante, com a nossa cooperação, que também é nosso dever. Mas nós promovemos uma agenda cultural e recreativa que ajuda a enriquecer de forma conjugada com a organização por parte da Irmandade das Festas do Santo Cristo para dar melhor ocupação, melhor satisfação a todos os que vêm à Ponta Delgada para acompanhar as festas do Santo Cristo. E desde logo a nossa imigração. E por isso nós realizamos no Coliseu Michelense a maior sala de espetáculos dos Açores, uma festa especificamente dedicada ao imigrante. E estamos a fazer uma peça de teatro que é para animar e fazer divertir os residentes e sobretudo os nossos imigrantes que por saudade e devoção regressam à sua terra natal para acompanharem as festas todos os anos do Senhor Santo Cristo. Além da importância religiosa incontornável que estas festas têm, é com certeza também para a própria cidade, aquilo que movimenta no comércio, na vida da cidade de Ponta Delgada, estas festas têm também uma força enormíssima, não é? Nem mais. Eu penso que a cidade de Ponta Delgada nesta ocasião e penso que na jornalidade dos dias, o coração e a porta da entrada da açorianidade e também a projeção da açorianidade no mundo. E eu quero dizer que todo o movimento que se gera aqui em Ponta Delgada é um movimento que traz qualidade e projeção aos Açores. E por isso, e com referência específica à nossa comunidade imigrante, eu acho que devemos ter um sentido estratégico designadamente a cooperação com a SATA para garantir uma melhor acessibilidade e, eu direi, menos cara dos nossos imigrantes que queiram vir a estas festas, que queiram regressar aos Açores. Porque eles são também um valor económico, não são apenas um valor da saudade, são um valor económico na política de turismo, na política de mobilidade que a SATA deve servir entre os Açores e o Novo Mundo. E aí há sempre trabalho por fazer, não é? Eu direi, citando um político inglês, a lot done, a lot to do. Isto é, nós temos muito feito, mas ainda há tanto para fazer. E as novas gerações, a nossa comunidade imigrante, os nossos residentes, merecem tudo o que podemos fazer. Estamos satisfeitos com o muito feito, mas muito ambiciosos com o muito que falta fazer. Sr. Presidente, antes de terminar, como é que gostaria que estas festas fossem efetivamente vividas por estes milhares e milhares de pessoas que aqui estão na cidade de Ponta Delgada? Bom, desde logo com o sentimento daqueles que vêm pagar as suas promessas, de que alcançaram os seus desejos pela devoção ao Sr. Santo Cristo. E que tenham um melhor futuro. Nós vivemos uma época de austeridade, de alguma crise, de algum desalente. Neste caso, a alegria, a devoção para quem é crente e a partilha podem ser essenciais numa renovação de esperança. E eu desejo a cada um e às suas famílias esta capacidade de renovação de esperança, já que também regeneramos o Campo de São Francisco. Eu sei que o Sr. Presidente de Câmara tem, além da responsabilidade institucional, tem também depois o José Manuel Goliheiro, que particularmente também vive estas festas com uma grande intensidade. Com certeza, e sou um munícipe, e sou um cidadão, que vive pela memória da sua infância estas festas como uma referência de identidade e de crescimento. Eu sei que estas crianças que aqui estão, e que com certeza estão vistas aqui pela televisão e por todos, vivem com uma intensidade de absorção, de crescimento e de maturidade e de reconhecimento da nossa cultura, muito benéfica para a sua formação de caráter. E por isso eu penso que esta festa também é das crianças. E como diria Cristo, deixai vir até minhas crianças. Estas festas são das crianças também e das famílias. Sr. Presidente, muito obrigado. Foi um gosto enorme tê-lo aqui. E continuação de boas festas, como por aqui se diz também. Vasco, muito obrigado. E a todos os telespectadores da televisão da Sorianidade, um abraço fraterno de Ponta Delgada e do seu Presidente de Câmara. Muito obrigado. Muito obrigado. O Presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada, José Manuel Bolheiro, que é também o anfitrião destas festas na cidade de Ponta Delgada. Vamos agora conversar com a Adriana Lima. A Diana, aliás, não a Adriana. Diana. Olá, Diana. Boa noite. A Diana está a falar-nos de onde? Não temos a Diana, afinal. Isilda Soares, que está a falar dos Estados Unidos. Olá, Isilda. Boa noite. Boa noite. Olá, Isilda. Muito boa noite. A Isilda está a ligar nos Estados Unidos onde? De Fall River. De Fall River. Então, Isilda, faça favor de nos dizer. Olha, a gente está gostando muito de ver essas festas. Muito nos custa ver e a gente não estar aí. Mas, no Isilda, é isso que estão. Um beijinho para as minhas irmãs caras que estão aí os meus soberanos na Bretanha e a minha cunhada Teresa nos Arribos. Que elas gostem e que vocês tenham um bom dia amanhã e depois. Muito bem. E está tudo muito lindo. A gente está gostando muito de ver. Muito espero ver a gente para a RTP. E nós gostámos muito de a ouvir. Gostámos muito. Vamos agora passar para outra chamada. Muito obrigado. Agora vamos conversar com o Valdemiro Arruda. Olá, viva Valdemiro. Está nos Estados Unidos, não é, Valdemiro? Sim, senhor Vasco. Eu estou a chamar dos Estados Unidos. Eu vou propriamente ir para a variada de Salem, New Hampshire. Muito bem. Então, Valdemiro, o que é que está a achar desta festa? For riva, for riva. Estou aí em Salem. Muito bem. Estou a apreciar as festas que eu percebo todos os anos. Porque eu sou uma pessoa muito saudável. E eu vejo estas festas como em sítios, como se estivéssemos aí. Infelizmente, não estou. Eu estou a viver assim com adrenalina. E já há pouco estive aqui a gelado, mas a bailar nos olhos, como se estivéssemos aí. Então, estudo muito, se estivéssemos, muito controlado. Só isto faz-nos lembrar os dois estepos que vivíamos aí. Eu sou um natural micalense, mas vivi muitos anos na ilha terceira, porque fui para lá pequenino. Mas continuo a ser micalense, terceirense, americano. Sou um cidadão do mundo. E eu adoro. E eu sei lá que o São de Cris se encarregue de vos trazer a bom tempo, para que os possam ter a maior, sei lá, a maior espontaneidade possível, para que todos gostem e todos festejam as festas com alegria e com bom tempo. Muito bem. Muito obrigado. Mas está no coração, está no coração que isso é que importa. Muito obrigado, meu amigo. E sou um pau-enso e uma saudação para todos os pau-enso. Muito bem. Será entregue, meu amigo. Será entregue. Um abraço aí para os Estados Unidos. Agora vamos à Maria de Lourdes, que está aqui mesmo na ilha de São Miguel. Olá, Maria de Lourdes. Boa noite. Faça o favor de dizer. Boa noite. Agradecimento de ter a oportunidade de ter a parada da RTP Assures. É quero agradecer muito ao Cisão de Cristo, um milhado de caras fezes por mim, que eu fui operada há oito dias, estava a ficar sem voos, mas eu peguei uma Cisão de Cristo, um milhado de caras fezes por mim. Agradeço-me muito ao Cisão de Cristo, um milhado de caras fezes por mim. Também queria mandar uns beijos para os meus filhos que estão em Califórnia, e ao meu cunhado que está nos Estados Unidos, em Providência. Muito bem. E nós queremos agradecer-lhe muito a sua presença aqui no programa também. Eu hoje, as conversas com os nossos espectadores são sempre um bocadinho mais rápidas, porque eu quero ter sempre mais gente. É, sim, eu quero agradecer-lhe o Cisão de Cristo, um milhado de caras fezes por mim. Muito bem. Muito obrigado, muito obrigado por ter oportunado. E agora vamos ao bazar. A proposta é esta. Nós já estamos aqui precisamente no bazar da festa. Mesmo aqui ao lado do Santuário da Esperança, onde esta tradição se vai renovando ano após ano, com as ofertas que chegam à Irmandade e que depois se transformam em rifas, as tais rifas que são compradas e que, de vez em quando, propõem alguns momentos até de grande boa disposição e de grande diversão. São precisamente os elementos da Irmandade do Senhor Santo Cristo dos Milagres que assumem esta responsabilidade de estar no bazar. Porque são as tais ofertas que aqui aparecem e é uma tradição. Ninguém vem à festa sem estar, obviamente, presente e comprar uma rifa. E é isto mesmo que acontece. As pessoas chegam aqui e compram estas rifas. Muito boa noite. Com quem é que eu posso falar da Irmandade? Ninguém pode falar comigo. É normal. Bom, vamos aqui conversar a propósito das rifas, que são estes saquinhos que aqui estão, enquanto esperamos que alguém da Irmandade perca a vergonha e venha cá conversar. Ó, seu provedor, tem que ser o senhor outra vez. Os seus irmãos não querem falar comigo? Os seus irmãos não querem falar comigo? Tem que ser o senhor outra vez? Ora bem, então isto aqui é uma tradição das mais importantes da festa. Ninguém vem à festa do Senhor Santo Cristo sem comprar as rifas no bazar. Sem dúvida. Como é que isto funciona? Conte lá. Isto aqui é um... Este custa um euro, só que nem sempre sai. Nem sempre tem prémio. Tem 50% de impostos, de sair ou não sair. Depois? E de 4 euros tem sempre um prémio. Tem um pacotinho de 4 euros? Este tem sempre um prémio garantido. E o senhor provedor, isto tem efetivamente, é uma importante fonte de diversão, mas também uma importante fonte de receita. Exatamente. Isto é uma das ajudas para as nossas festas. E tem sempre muita gente que continua a manter, mesmo que seja só o saquinho de 1 euro, mas ninguém vem à festa. Mantém-se a tradição. Então, mesmo que seja 1 euro, vem à festa. E onde é que se encontram estes prémios todos? Onde é que durante o ano vão encontrando estes prémios todos aqui do bazar? Olha, alguns não os adquirimos, outros são as pessoas que vêm cá entregar no torreão. Geralmente, isso acontece sempre assim. Uns vêm cá deixar e outros não os adquirimos. E há sempre momentos de grande alegria também, não é? Alguns que não ficam muito contentes. Principalmente para os miúdos, a nossa preocupação é que quando sejam os miúdos, os brindes sejam para a idade respectiva, que sejam um brinquedo. Agora, às vezes tem as arcas, quer dizer, garrafas de vida a gente evita, troca. E portanto, o importante é que se mantenha a tradição e que se venha ao bazar gastar nem que seja 1 euro, mas há sacos até de 40 euros, que é uma forma que muita gente também tem de ajudar a festa, não é? Sem dúvida. As pessoas, às vezes, não é pelo prémio, mas querem fazer o seu donativo à festa e preferem vir aqui ao bazar. E entrou com o dono prémio, é. Muito obrigado, muito obrigado. Bom, e nós já estivemos aqui a visitar o bazar e agora estamos exatamente no coração da festa. A festa que tem ali no cureto, tem ali a fila harmónica a tocar, mas nós daqui a pouco já lá vamos, dar um cheirinho da imagem e do som da nossa fila harmónica. A fila harmónica Aliança dos Prazeres do Pico da Pedra é esta fila harmónica que está precisamente a atuar. E enquanto eu vou até lá, talvez possamos dar um saltinho a outro canto do mundo com as nossas chamadas telefónicas que vão chegando através do número de telefone da rede de Portugal, 351-296-202767, 296-202767. É o número de telefone para poder entrar em contacto connosco e poder fazer essa intervenção. Foi o que fez o Tiago Oliveira em Lisboa. Olá, Tiago. Muito boa noite. Boa noite, Boa noite no Vasco. Boa noite aí ao povo vassuriano que vive as festas com grande intensidade e eu estou a ver que realmente este ano continua aí o povo a sair à rua, que é o mais importante. Queria aproveitar a oportunidade para mandar um grande beijinho à minha família. Subi a minha mãe que ela está a ver e ela está a esperar que eu entre em contacto e pronto, agradeço a oportunidade por me terem dado uns segundos para poder falar com vocês. Mas eu falei o ano passado, eu não sei se recorda, falei consigo. Muito bem. Não sei se recorda, são muitas chamadas. Sim, senhor. E pronto, e é assim, dar os parabéns à RTP Açores porque de facto ano após ano fazem um programa excelente com muita gente a falar e várias opiniões e é sempre bom, como eu que estou longe dos Açores, ouvir aí opiniões de suas, de vários pontos do mundo. Muito obrigado. E nós agradecemos muito a sua preferência pelo canal regional. Muito obrigado por estar connosco. Ok, ok. Agora vou à senhora Salvina, Salvina Rego, que está nos Estados Unidos. Olá, Salvina, boa noite. A senhora está a ouvir-me onde? E a ver... Esse senhor Sama Sete, além para a ruiva. Ai, que bonito, que bonito. Está a gostar de ver a festa pela televisão. Deixei-me de a ouvir. Uma maravilha. Ah, uma maravilha. Muito bem. Então, conte-nos lá o que é que nos quer dizer a propósito desta festa. Diga, diga. O senhor deu inteligência muito forte. O senhor que faz a iluminação, que está muito lenda, muito lenda. E o senhor Sante Cristo desse muita saúde, muita paz, e ao mundo inteiro. E com a nossa ilha de São Miguel, que é a coisa mais lenda que tivesse visto, há 41 anos, que eu tive no mês de outubro depois. Fazia, fazia, e tinha oportunidade de ir agora, mas não tive a oportunidade. E, entretanto, está feliz de estar a ver pela televisão, não é? Bom, eu não estou a ouvi-la. Vamos passar para a próxima convidada, o próximo convidado por telefone, que é a Telma Guerreiro. A Telma, a Nélia Guerreiro, que está a ouvir-nos e a ver-nos onde? Na Bermuda? Sim, senhor. Muito bem. Então, e o que é que está a achar da nossa festa deste ano? Estou a gostar muito de ver a festa do Sante Cristo, dos milagres, com muita alegria, gostei a ver, parece que este ano tem o tempo. Queria pedir ao Sante Cristo muita saúde e esperança a todas as pessoas que não lhe tenham. Queria mandar um beijo e um abraço para a minha família e para a família do meu marido, dos atores e estrangeiros. Muito bem. E uma boa noite para toda a São Miguel. Boa noite, muito obrigado por ter vindo. Domingos Amaral, que está a ouvir-nos e a ver-nos também na ilha de São Miguel. Olá, Domingos. Boa noite. Boa noite. Ora, vou dar uma assagação especial. Estou à Irmandade do Sante Cristo e também para todas as pessoas que estão aí nas faixas do Sante Cristo. E para os imigrantes que se encontram em tudo, na Bermuda, na Amarca, a minha família, meus irmãos que se encontram na cidade do Anipag. E para a Amarca, para a cidade do Anipag, para a família da Sora Cristiana Jardim. E também para as pessoas conhecidas que têm no Brasil. E em geral, para todo o mundo, de onde têm portugueses e açorianos, estão todos a ver imagens do Sr. Sante Cristo e milagres, que tenham uma boa festa e saúde para todos. E já agora o Sr. Sante Cristo, que falamos daquelas pessoas que estão a sofrer muito e estão doentes, nos hospitais todos dos Açores e não são inocentes de saúde, e que têm todos uma boa festa de Sr. Sante Cristo. Muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado pela sua presença aqui no programa. E nós vamos continuar com a linha disponível para quem nos acompanha em qualquer canto do mundo. Já hoje estivemos nos Estados Unidos, no Canadá, já viajámos por Londres, já estivemos em várias ilhas dos Açores. Estamos agora a caminho de Hilda Coutinho, que nos acompanha na Ilha Terceira. Olá, Hilda. Boa noite. Boa noite. Passa a favor de dizer. Olha, o coração aperta nesta altura. Aperta porque eu sou de São José. As festas são as minhas festas, digamos assim, porque eu fui criada aí. E faz-nos recordar a infância, tal como disse o Sr. Presidente da Câmara. Faz-nos recordar o algodão doce, faz-nos recordar as pipocas. O Sante Cristo está lindíssimo. O campo de São Francisco está lindíssimo. Está tudo muito, muito bonito. Muito obrigada à RTP por partilhar connosco essas festas. Umas boas festas para todos, para a minha família em especial. E um bom trabalho à RTP, porque eu vou acompanhar tudo ao fim de semana e de certeza todos os imigrantes vão acompanhar também. Muito obrigada. Muito obrigado por nos ter telefonado. Muito obrigado por estar a acompanhar-nos através da RTP Açores. Bom, e agora o nosso próximo convidado é o anfitrião deste arquipélago para os milhares e milhares de pessoas que aqui chegam para celebrar as festas do Sr. Santo Cristo dos Milagres. Vai estar connosco agora o Sr. Presidente do Governo Regional dos Açores. O Sr. Vasco Cordeiro, a quem cumprimento e agradeço a presença aqui nesta nossa noite tão especial. Vasco Cordeiro, que é também um homem que desde muito pequeno se habituou a viver intensamente estas festas, sendo também um homem aqui da ilha de São Miguel, não é verdade? É verdade, Vasco Pernos. Em primeiro lugar, uma saudação a todos aqueles que nos acompanham, a todos aqueles que acompanham este grande momento na vida desta nossa ilha de São Miguel na vida dos Açores. Conforme referiu, é efetivamente desde muito novo que convivi e que convivo ainda hoje com a realidade destas festas e com a marca que elas deixam naqueles que por aqui passam. E é exatamente nesta perspectiva da marca que deixam naqueles que por aqui passam que recordo os nossos irmãos imigrantes que sentem estas festas de uma forma muito particular desde logo, marcada pela distância e mesmo quando visitam esta nossa ilha de São Miguel, mesmo quando visitam os Açores para estas festas, é sempre com um sentimento muito especial e com enfim, uma saudade que nos emociona. O Governo dos Açores tem aqui também essa responsabilidade de fazer com que as pessoas se cheguem à sua terra, que venham à festa, ou às festas, digamos assim, porque continuam a ser também, além de momentos de grande fé e religiosidade, momentos importantíssimos para a economia dos Açores. Naturalmente, nós temos efetivamente essa responsabilidade de assegurar que são garantidos os meios para que os nossos irmãos imigrados possam visitar os Açores nesta altura. Depois de, no ano passado, termos tido por circunstâncias especiais que perturbaram essa possibilidade, temos vindo a recuperar, estamos a desenvolver um trabalho no sentido de cada vez mais podermos criar as condições para que seja fácil. Eu sei e tenho acompanhado com muita atenção e muito de perto há alguns aspectos que ainda nos falam, ou que os nossos imigrantes ainda falam, de coisas que são necessárias melhorar e nós estamos apostados nisso. Estamos apostados em garantir que esta ligação entre os Açores e os açorianos que, por necessidade ou por opção, daqui partiram, se faça com a maior facilidade possível. Reconhecemos que, naturalmente, há alguns aspectos que ainda é necessário melhorar, mas estamos empenhados em fazer com que isso aconteça. E os nossos imigrantes, quando aqui vêm ou quando o encontram lá na diáspora, não perdem essa oportunidade, não é? De muito aberto e, muito francamente, lhe dizer de coração aberto aquilo que sentem. Isso é também muito importante. E fazem muito bem. E fazem muito bem. E fazem muito bem. Exatamente. Mas gostava apenas de voltar um bocadinho atrás quanto à importância que estas festas têm também para uma região que, de forma crescente, tem vindo a apostar no turismo. E, neste caso, o segmento do turismo religioso é algo que tem ainda um potencial muito grande e que, a par das festas do Divino Espírito Santo, acaba por ser os dois núcleos essenciais em que nós temos que aprofundar e aproveitar cada vez melhor o potencial que elas apresentam. O potencial que viaja desde a economia à cultura, à história, mas sempre atravessando a devoção e a fé. Isso também o emociona particularmente, porque eu sei que vive também estes momentos principais da festa, a mudança da imagem, a procissão, não só do ponto de vista institucional, não deixa de se sentir também emocionado, não é, com aquilo que se passa aqui. Naturalmente, aquilo que leva cada pessoa a agarrar-se ao Senhor Santo Cristo dos Milagres é algo muito próprio. É algo que está no íntimo de cada um, na alma de cada um. E, muitas das vezes, apenas por aquilo que é exteriorizado, nós podemos imaginar as circunstâncias em que as pessoas recorrem, em alguns casos, desesperadamente à sua fé e à sua devoção no Senhor Santo Cristo dos Milagres. E isso, naturalmente, que é algo que impõe um grande respeito e deve, naturalmente, merecer da parte de todos um grande respeito e emociona, naturalmente, também. Então, antes de nos despedirmos, sei que, obviamente, e para quem nos acompanha, tanto nos Açores, para os que conseguiram estar cá, como para os que estão a acompanhar-nos no mundo inteiro, imagino que queira também enviar-lhes o abraço habitual aqui destes momentos, não é? Naturalmente, enviar... Enviar um abraço muito amigo e um abraço muito fraterno e dizer-lhes que, ao recordarmos e ao vermos toda esta agitação, naturalmente que não atendemos apenas àqueles que aqui estão, mas também aos muitos milhares que gostariam de aqui estar e que, pelas razões mais diversas da vida de cada um, não estão, não lhes é possível estar aqui. Mas o que gostaria de lhes transmitir também é este sentimento de pertença, o facto de sentirmos que, à volta destas festas, à volta da devoção ao Senhor Santo Cristo dos Milagres, se reúne e se une muito daquilo que é a alma açoriana, muito daquilo que é a fé deste povo. E, naturalmente, que num momento como este, é mais do que devido, é com muito... com um sentimento muito forte de fraternidade que envio este abraço para todos aqueles que nos acompanham, na América, no Canadá, em qualquer parte do mundo. Dizer-lhes que são lembrados aqui, são lembrados nestas festas e que queira o Senhor Santo Cristo dos Milagres que, numa próxima oportunidade, estejamos todos juntos aqui. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu é que agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Conversámos com o Presidente do Governo Regional dos Açores, Dr. Vasco Cordeiro, que nos visitou também nesta noite tão especial, a noite primeira das festas do Senhor Santo Cristo dos Milagres. E continuamos a ligar ao mundo, agora, ao encontro da Conceição Ferreira. Conceição Ferreira que está no Canadá. Olá, Conceição. Boa noite. Está no Canadá onde? Boa tarde, Sr. Onde é que está, no Canadá? Em Montreal. Então, e o que é que nos diz da festa? Lindíssima. E eu quero agradecer muito ao Senhor Santo Cristo pela força que tem me dado, porque eu perdi um casal de irmãs, mais velhos do que eu, em seis meses. Com aquela triste doença e graças... Eu não sei o quanto agradecer ao Senhor Santo Cristo por ter me dado muita força. E eu sei que ele é milagroso, mas quando essas doenças tristes, não se pode fazer nada. E quero mandar muitos beijinhos e abraços a toda a minha família e muita coragem. Muito bem. Muito obrigado. Muito obrigado por ter ligado. E agora vamos conversar com o José Coelho, que está nos Estados Unidos. Olá, José. Boa noite. Muito boa noite. O senhor, Sr. Braga, você se bem? Muito bem. Então, o que é que nos conta, amigo José? O que é que está, o meu coração cheio, os meus olhos cheios de ver, tudo é da ligada, a coisa mais linda, o Senhor Santo Cristo, que tudo dá-nos para o comércio sempre ao domingo. Mas eu escolheu, me disse, de trabalho, e então, se eu ia falar com ele, e para os senhores, já me uma voz que está a chamar para o senhor e para toda a sua família, que toda a comunidade nos dá o prazer de falar. E agora, quero que Deus, no Senhor Santo Cristo, muita saúde para a minha esposa, que é muito um tempo muito doente. E, enfim, mas ele dá-me forças e curais para tomar conta dela e para a minha esposa, que me deve ser como muito amor e terreno, porque já há muitos dos meus irmãos que vivem na Vila de Levoa, Lucho e Antônio Daniel Coelho, e uma esposa que eu não acusava de lente, Antônio Agus-Murache, porque desde que nosso senhor já vem, e ele, de todos os intérpretes, do mundo interno. Também, porque Deus, no Santo Cristo, como nós, gente, antigo foi operado, mas eu acho um pouco mais melhor, porque nosso senhor, paga o milagre, fique bom, e saio para as minhas netas, para a minha filha, para o meu gesso, para toda a minha família, que é muito grande. E para todas as minhas pessoas que me conhecem, na minha voz, na Vila de Levoa, os meus vizinhos, as minhas vizinhas, e que Deus, no Senhor, o melhor de todos, as minhas tiras em Vila Franco de Campos, amantes, são muito doentes, que Deus, no Senhor, os abençoe, a gente todos, e que nos dê muita saúde, para a gente ir ganhando alguma coisinha, para a gente um dia ir e ver o seu São Cristo milagre, muito bem. Ele é que é o negro, ele é que o negro deste, o Senhor, os meus parabéns, houve um senhor, o Padre Agostinho, das suas festas, são muito bonitas, muito lindas. Muito obrigado por ter telefonado, meu amigo. para o Senhor, é uma coisa só, muita saúde aos meus patrões, e para Margarida, Jacinto e Jacinto Vargas, para que o Senhor lhes dê muita saúde, a ele, aos seus filhos, aos seus netos, para que lhes vejam, sempre dando a nossa patria de pão a ganhar. É isso que é preço, desejam-nos boas festas amanhã, um bom tempo, e é o que amanhã torna ver e te ver ver, até acabar hoje. Muito bem, muito obrigado, meu amigo, muito obrigado, um grande abraço. Agora a Célia Sousa, a Zélia, aliás, Zélia Sousa, que está no Canadá. Olá, Zélia, boa noite, está no Canadá a ouvir-nos e a ver-nos onde? Estou a ver em Montreal, Canadá. Em Montreal, então Zélia, diga-nos lá a sua opinião sobre esta festa. Lindíssimas, estou emocionada, não tenho palavras que lhe conto, como São Francisco está além, a iluminação está, uma coisa maravilhosa, e queria agradecer ao Sr. Santo Cristo por ter dado, a minha mãe estava no hospital e por ter dado as melhores, que ela já está melhor de venha, eles vivem no Rosário da Lagoa. Queria dar um beijinho à minha mãe, Mestês, e na minha irmã, Ana Menino, e os meus quebrinhos, e parabéns à RTP por nos dar oportunidades de ver essas lindas festas do Sr. Santo Cristo e que no Sr. dê a saúde à gente tudo e muito obrigado ao Sr. por esta oportunidade. Muito bem, muito obrigado por nos ter ligado, foi um gosto enorme conversar consigo e nós daqui a pouco vamos aparecer-vos aqui mesmo numa das zonas tão especiais desta festa. Eu já saí ali mesmo do campo de São Francisco para vir aqui para o... perto do Forte de São Brás onde estão as tasquinhas, as barraquinhas, que são um dos momentos mais procurados precisamente destas noites, das festas. e nós vamos tentar chegar precisamente aqui a uma zona de tascas, a uma zona das tasquinhas onde vamos tentar mostrar-vos alguns dos promenores dos sabores e saberes da festa. É isso que vamos fazer, estamos agora, por exemplo, aqui na zona do Alentejo, que aqui está com as... precisamente as primeiras imagens das tasquinhas que nós vamos mostrar. O Sérgio Sampaio já está preparado, estas... é a zona de tascas, é a zona de convívio e de diversão que já fica aqui um bocadinho afastado do Campo de São Francisco, mas que ao mesmo tempo é uma zona de grande, grande convívio e de grande emoção como podemos ver, porque são milhares e milhares de pessoas que estão aqui reunidas em família com os amigos a conviver e a participar na festa. É lógico, nesta altura também há muita gente que habitualmente não gosta de falar e aqui nesta altura toda a gente gosta de conversar. É um momento de grande festa. e nós vamos ainda antes de acabar o programa ter a oportunidade de voltar a fazer o contacto com mais alguns dos nossos espectadores, só estávamos aqui mesmo a tentar falar com alguns dos responsáveis. Nós já não temos tempo para pôr a mesa, mas vamos querer falar com a dona Chica que é uma das responsáveis que... porque a mesa já está a ficar posta. Diz que não demora nada mas nós estamos em direto e não temos tempo. Vamos chamar a Chica para ela vir cá conversar connosco que é uma das responsáveis e ela traz a Siricaia e traz a hora que bem acompanhada que ela vem. Faça o favor de colocar isto aqui em cima da mesa. Minha querida amiga, boa noite. Isto é que é uma canseira. É verdade, mas é com muito prazer. Ora, bem, nós temos aqui apenas um pequeno exemplo dos muitos e muitos petiscos que servem aqui. Exatamente, e alguns deles já se esgotaram. Já esgotaram logo na primeira noite? Completamente. Mas amanhã há mais e vai haver todos os dias porque nós temos muito prazer em trazer as nossas especialidades com o povo açoriano, com quem tratamos com muito carinho e de quem somos recebidos também com muito carinho. É verdade, a minha querida com uma lentejana de gema mas que conhece algumas festas dos Açores melhor do que muitos açorianos. Exatamente, nós conhecemos as festas do Senhor Santo Cristo, conhecemos as festas das São Joaninas, também uma grande festas e conhecemos a Semana do Mar no Feial sempre com muito prazer. E então vamos apresentar o que é que temos aqui. O Sérgio vai mostrar o que é que temos aqui que são das minhas coisas favoritas. Olha, isto é a Sericaia. Sericaia que é servido com a ameixa d'Elvas que é um dos doces que nós trazemos. E aqui temos tudo o que há de melhor em termos de exigidos que é o presunto de porco preto, o paio de porco preto alentejano e os chouriços também de porco preto. Portanto, um exemplo de doce e um exemplo de salgado. Mas em termos de pratos, por exemplo, aqui na festa... Em termos de pratos temos também o ensopado borrego, a sopa de cação, a sopa de tomate, fritada de javali, migas à alentejana, migas de coentros, entre outras coisas. E há pratos mais pedidos, por exemplo, nas festas do Senhor Santo Cristo, outros mais pedidos nas Sãs Baninas, outros mais pedidos na Semana do Mar, ou isto aqui nos Açores é tudo... O bacalhau é pedido com as migas de coentros, é pedido com muita frequência. E depois as febras de porco preto alentejano, que também se consomem muito, nem todas as festas, e as migas à alentejana, que é o Ex Libres, e as açordas. Porque vêm também muitos imigrantes em procura não só dos sabores dos Açores, mas dos sabores do país. A minha querida representa aqui neste caso o Alentejo e é sempre uma das tascas mais procuradas. Exatamente, porque também temos muitos alentejanos e muitos continentais aqui a serviço ou em férias. Principalmente os que estão em serviço têm a saudade das coisas da terra deles e então vêm aqui matar saudades. Os açorianos, também há quem goste muito da nossa comida e nós temos muito prazer em vir apresentar as nossas especialidades. E a ver assim a casa cheia logo na primeira noite dá muito gosto também a quem faz este investimento de aqui estar. É um esforço grande, a logística é complicada, mas é um prazer compensarmos desta maneira com todas estas pessoas a tratarem-nos tão bem e a agradecerem-nos os pratos que nós lhe trazemos. Minha querida, muito obrigado, boas festas, como se diz por aqui. Eu é que agradeço, muito obrigado também, mas boas festas para todos os açorianos. Muito obrigado, muito obrigado. Bom, já sabem que este é o ambiente de festa que se vive aqui na zona das barraquinhas, como se diz, na zona das tascas e que é a festa que se faz à mesa. Há sabores de vários pontos do país, podemos começar, por exemplo, por vos falar dos sabores que chegam da Serra da Estrela com os queijos, os presuntos, passamos pelo Alentejo e depois é só continuar pela rua fora e essencialmente continuar a animação à mesa, como acontece aqui nas festas do Senhor Santo Cristo dos Milagres. Já vos deixámos aqui uma nota daquilo que acontece em relação às tasquinhas, nós agora vamos voltar enquanto vos deixamos seguramente com água na boca vamos voltar ao campo de São Francisco para falar agora com mais um espectador que nos acompanha precisamente a Graça, a Graça que está na terceira. Olá Graça, boa noite. Olá, boa noite, Básco Pernes. Então Graça, o que é que nos conta? Em primeiro lugar quero saudar a todos e dar os parabéns à RTP pela bonita transmissão que nos faz as festas do Senhor Santo Cristo dos Milagres. este ano era para estar aí presente para pagar uma promessa com a minha filha infelizmente por razões de saúde não posso aí estar mas peço ao Senhor Santo Cristo que faça um milagre na minha vida para que eu possa estar aí presente para o ano que Deus quiser. Quero mandar um beijo e um abraço muito apertado aos meus familiares aos meus irmãos no Canadá e nos Estados Unidos e um abraço enorme para todos os assurianos em especial para todos os michelenses umas boas festas do Senhor Santo Cristo dos Milagres e que o Senhor Santo Cristo dê paz no mundo inteiro. Obrigado, Sra. Obrigado. Obrigado. Obrigado e a continuação de uma boa noite. Obrigado. Agora vamos ao encontro da Judite Está sim? Judite, passa-me por dizer, Judite. Está boa noite. Então diga, Judite, eu fiquei um bocadinho sem excepção mas agora já estou a ouvir-nos bem. Então, Judite, agora já estamos a ouvir-nos bem. Judite está a ligar nos Estados Unidos, não é? Não, isso é do Canadá. Do Canadá. Então, Judite, conta-nos lá o que é que está a achar desta festa. Olha, estou a adorar, estou a gostar imenso de assistir aqui na RTP. Estou a adorar, mesmo a gostar imenso de ver aí as festas, assisti à apertura das luzes e vim agora fui fugida a levar o meu menino ao futebol e vim fugida para casa para ver o resto. Olha, gostava de mandar um beijo muito grande para a minha mãe, para os meus irmãos, familiares, amigos, cheio da freguesia dos meus teios. E, olha, é só para agradecer também à RTP a oportunidade que nos dá daqui de longe podermos assistirmos às grandes peças do Santo Cristo. Gostaria imenso de estar aí, mas, infelizmente, não posso. Olha, talvez para o ano se quiser. Tal e qual. E cá estaremos com certeza à sua espera. Muito obrigado. Obrigada. E agora vou até os Estados Unidos conversar com a Zélia Medeiros. Olá, Zélia. Muito boa noite. A Zélia está nos Estados Unidos. Onde, Zélia? Na cidade de Fall River. De Fall River. Muito bem. Então, Zélia, diga-nos. Ah, é um prazer imenso para as festas de Santo Cristo. A gente está aqui, a gente está aqui às festas de Santo Cristo, mas não só, mas as festas de São Miguel. E, e este fim de semana a gente está batendo aqui na nossa igreja e, portanto, à igreja do Espírito Santo. Estão batendo o Santo Cristo para fora, de Menco. Mas, pronto, não é como o nosso Santo Cristo das Ilhas. É sempre um prazer tão grande a reta para mostrar essas coisas à gente, porque, apesar de a gente estar tão longe e não podermos estar aí porque não é possível estar todos só nos aí a ver o Senhor de Santo Cristo, mas é uma imensa alegria a reta para nos mostrar que essas coisas tão lindas. Muito bem. Muito obrigado. Diga, diga. E peço ao Senhor de Santo Cristo que deem a melhor a toda a gente e um grande abraço para o Senhor de Santo Cristo. É verdade. não tenha problema de se emocionar porque chorar também é bonito se for por esta boa razão. Muito obrigado por ter telefonado, minha querida. Muito obrigado. Obrigada. Boa noite. Muito obrigado. Continua nos Estados Unidos agora para conversar com a Maria Rego. Olá, Maria. Muito boa noite. Olá, Sr. Vasco. Boa noite e boas festas. Igualmente, Maria. A Maria está nos Estados Unidos e vive onde? Pataca-te. Em Pataca-te. Pataca-te. Muito bem. E o que é que está a achar desta festa? Adorante. Infelizmente, não pido tereis. Muito bem. Mas venho para este me agradecer muito ao Sr. Santo Cristo a grande graça que eu me dei está a vencer com muita força uma vez a ser quietíssima e ser grandinho. Mas também quero agradecer ao Sr. muito a ajuda da minha querida filha Ana Pimentel e seu marido que me ajudou muito. Sem ele eu não podia dizer. Pessoal-se em Santo Cristo que deu a graça muito grande a esta filha e muito aceito para ela tratar de mim. Muito bem. Muito obrigado. Ao longo desta... Muito obrigado por ter telefonado. Ainda tenho aqui mais a oportunidade de dar oportunidade a outros espectadores. Jaime Barbosa está na Ilha Terceira. Olá, Jaime. Boa noite. Faça favor de dizer. Boa noite, Sr. Fernando Pé. Diga, Jaime. Diga. É que ia mandar um abraço aí a toda a família com boas festas ao Sr. Santo Cristo e uma boa noite ao Sr. Fernando Pé e boas festas com você. Muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado. E agora vamos até ao Canadá a conversar com a Michelle. Olá, Michelle. Michelle Sousa está no Canadá. Olá, Michelle. Boa noite. Olá, boa noite. Olá, Michelle. Está no Canadá onde? Está em Brampton. Ai, que bonito, que bonito. E então o que é que está a achar destas festas? Ai, isso é uma maravilha. Te aconselhamos de me ver aqui. Muito obrigado, o RT, para estar para meter isto no televisão para a gente ver aqui. Gostava de mandar dar um grande abraço para a minha família toda nas capelas e espero para onde se quiser está aí em pessoa do Senhor de Cristo. Muito bem. Muito obrigado por ter telefonado. Obrigado. ao longo desta nossa emissão não só ouvimos alguns dos responsáveis pela festa, alguns dos protagonistas da festa, mas também trouxemos aqui a ligação ao coração das ilhas, ao coração da ilha e ao coração da fé que é trazido pelos espectadores da RTP em todo o mundo através da RTP internacional nesta emissão da RTP a partir dos Açores para o mundo inteiro. E estas transmissões vão continuar. Chamo a vossa atenção para a transmissão não só da Missa Campal no próximo domingo mas já amanhã sábado estou a falar-vos em tempo em horas dos Açores horas de Ponta Delgada amanhã transmitiremos também a partir aqui do Campo de São Francisco o programa Atlântida apresentado pelo Sidónio Betancur em direto também aqui do Campo de São Francisco e a propósito das festas do Senhor Santo Cristo dos Milagres. A Missa Campal do próximo domingo e a procissão para acompanhar também nas plataformas digitais do Grupo RTP pode acompanhá-lo na internet neste caso e por exemplo em acores.rtp.pt Agora vamos à Noelia Gaspar que está no Canadá Olá Noelia muito boa noite Olá como está? Passou bem? Bem obrigado Noelia então onde é que a Noelia está a ouvir-nos? Eu vivo-nos a um dos pontos mais precisamente em Heusberg e nós vamos agradecer-lhe isso é verdade muito bem muito obrigado muito obrigado por ter telefonado minha amiga nós estamos a chegar ao final do programa ainda temos o José que ainda quero ir ouvir a fila harmónica ali ao cureto a fila harmónica está a tocar e eu vou conversar com o José Cabral que está nos Estados Unidos Olá José muito boa noite Boa noite amigo Vasco estou a falar de Vila Rica ao norte de Boston do norte de Boston então diga-nos por favor meu amigo e com muita pena de não estar aí presente quero dar os parabéns à RTP pela transmissão das festas está tudo muito bonito e também ao senhor presidente da Câmara José Manuel Borreiro pelo empenho em melhorar o campo de São Francisco que está impecável eu quero dizer também umas boas festas a todos a Ian São Miguel especialmente aos que se educaram do estrangeiro e dar um grande abraço a todos os povoacenses e michaelenses e familiares que estejam a ouvir e que me conheçam Ora bem muito obrigado por ter telefonado eu a seguir vou à Bermuda mas agora quero ouvir aqui um bocadinho da fila harmónica vamos à Bermuda a seguir é a fila harmónica Aliança dos Prazeres do Pico da Pedra está a tocar em concerto aqui mesmo no campo de São Francisco esta obra chama-se Piratas das Caraíbas vamos ouvir um bocadinho é a fila harmónica que está hoje à noite aqui no campo de São Francisco Música 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 Olá Rosa, muito boa noite. Olá, boa noite. Rosa, desculpa, tem que ser rápida, mas vamos a isto Rosa, diga. É muito rápido, eu só quero dizer que é tesourão, imenso, nunca vi uma coisa tão linda, não há nada que me está amigado para fazer uma festa de João de Cristo. Eu quero dar a todos os imigrantes um grande abraço, muita força nesse dia, esse é que custa muito, e eu quero dar a minha família de água de pau, as boas festas, muitos beijos, muitos abraços, e eu quero agradecer imenso. Há a arte até de fazer isto nos dos imigrantes, por causa desse dia muito especial para todos os imigrantes que estão fora de São Miguel. Muito obrigado. Um grande abraço pelo senhor, e obrigadíssimo por tudo, e boa noite. Muito obrigado e uma muito boa noite para si. Última chamada, Fátima Sousa está no Canadá. Olá Fátima, muito boa noite, peço-lhe também que seja rápida, por favor. Fátima, diga. Boa noite. Boa noite, Fátima. Está tudo bem, São Miguel? Está tudo belíssimamente bem, queríamos, era que fosse um bocadinho rápida, gostamos mesmo a acabar, Fátima, diga. Olha, eu vou ser breve nas falas que eu vou dizer, eu desejo umas boas festas para todos os micalhantes, os imigrantes, muitos beijos e abraços para a minha família toda, com muitas saudades. Tem muitas saudades de São Miguel, faz este treze anos que eu estava aí nas festas, tem muita emocionada, com muitas saudades, cumprimentos à família toda, e muito boas festas. Muito obrigado. E que se está triste, abençoe todo o domingo. Muito obrigado, foi tão rápida que ainda temos tempo de cumprimentar a última, agora sim a última. Lúcia Costa está nos Estados Unidos. Lúcia, tem que ser muito rápida, mas eu quero ouvi-la. Lúcia, boa noite. Boa noite, como é que está o senhor? Bem, obrigado. Só temos uns segundos, diga Lúcia. Eu sou do East Providence, Rhode Island, eu queria desejar do RTP uma portagem tão bonita que a gente está nos vendo, e para agradecer o nosso São de Cristo para a família toda, e muito especialmente os meus sogros que moram em Agravilha Nordeste, de onde diz Costa, e a minha sogra também, e o meu cunhado Paulo Costa, que mora na cidade. Muito bem. E muito obrigado ao RTP outra vez para dar essa oportunidade a gente ver na nossa televisão as imagens tão bonitas que está dando. Muito obrigado, Lúcia. Foi um gosto enorme conversar consigo. Eu quero pedir desculpa às centenas e centenas de pessoas que nos ligaram para participar neste programa, mas como devem imaginar, não era possível termos todas. Foi um gosto enorme que a equipa da RTP levou até si, a todo mundo, as primeiras imagens das festas do Senhor Santo Cristo dos Milagres, nesta edição de 2014. A mesma equipa RTP, que aqui estará amanhã para o Atlântida, com a apresentação do Sidónio Petencur, e depois a mudança da imagem, a missa no domingo, a procissão à tarde, e todas as histórias também sempre na RTP Açores, na RTP Internacional e na internet, em acores.rtp.pt. Em nome desta equipa que esteve consigo esta noite, aceito um caloroso abraço de amizade, até uma próxima oportunidade, e aproveite para viver connosco as festas do Senhor Santo Cristo dos Milagres. Boa noite e até para o próximo ano, se Deus quiser. Boa noite e até para o próximo ano. Boa noite e até para o próximo ano.